O acidente foi perto das oito da noite da sexta-feira, na estrada de acesso para a linha São Roque, no interior de Salgado Filho. Os socorristas foram acionados para atenderem duas pessoas que estavam nesse carro, que saiu da pista e caiu de aproximadamente dez metros. Pedro Abreu, de 63 anos, não resistiu aos ferimentos e morreu no local. A segunda vítima foi atendida e encaminhada ao hospital em estado grave.